Olá, boa tarde. Bem-vindo ao nosso webinar, o webinar da Anvisa, sobre o Guia de Avaliação do Potencial de Toxicidade Reprodutiva de Agrotóxicos. Nós, como Agência Nacional de Vigilância Sanitária, somos responsáveis também pela regulação dos agrotóxicos, juntamente com os órgãos do Ministério da Agricultura e o IBAMA, sendo a Anvisa responsável pela avaliação dos impactos à saúde decorrente do uso dessas substâncias. Esse webinar, então, tem como objetivo dar transparência aos guias de como a Anvisa realiza esse tipo de avaliação para fins de registro, pós-registro e reavaliação ou reanálise de agrotóxicos. E ele será apresentado pela coordenação de reavaliação aqui da Gerência de Monitoramento da Anvisa. Eu me chamo Adriana Torres, estou como gerente de monitoramento e avaliação do risco e repasso agora a palavra para a Maria Augusta, que é coordenadora de reavaliação. Então, desejo a todos um ótimo webinar e, ao final das apresentações, vamos ficar à disposição para responder todas as perguntas. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer a presença em mais um webinar. Esse é o quarto webinar que a gente está realizando para fazer a divulgação e também incentivar as contribuições dos guias de avaliação toxicológica de agrotóxicos, que estão disponíveis para consulta pública até o dia 15 do 4. Como a Adriana já mencionou, meu nome é Maria Augusta, eu sou servidora da Anvisa e estou como coordenadora de reavaliação de agrotóxicos. E hoje o nosso webinar vai ser dividido entre duas apresentadoras, a Larissa e a Camila, ambas servidoras também da Anvisa, que atuam na reavaliação de agrotóxicos e que auxiliaram na construção do guia. Lembrando que o incentivo para as contribuições do guia, eles tendem a fortalecer não apenas a melhoria técnica do guia, mas também a participação social, para que as contribuições de todos sejam levadas em considerações no texto final. E a gente está aberto a perguntas, no caso de dúvidas vocês podem entrar na caixinha que fica aí em cima e escrever sua pergunta. Ela vai ser disponibilizada e nós vamos respondê-las ao final do webinar. Um outro lembrete é que, caso você não possa assistir o webinar até o final ou algum colega queira assistir, todos os webinars ficam gravados e podem ser acessados na página de webinars da Anvisa. Então, eu vou agora passar a palavra para a Larissa, que vai dar início à apresentação, e qualquer dúvida também podem acrescentar ou qualquer problema técnico, podem acrescentar uma mensagem no chat de perguntas e respostas, que vamos tentar responder a todos. todas as perguntas. Todas as perguntas tentarão ser respondidas ao final do webinar, mas caso alguma fique sem resposta, a gente também publica um documento de perguntas e respostas do webinar, e nele a gente tenta pelo menos responder todas as perguntas que foram realizadas, e esse documento também fica disponível no portal da Anvisa. Um ótimo webinar para todos nós. Boa tarde. Então. Está demorando aqui a conseguir passar. Eu vou apresentar hoje, então, o Guia de Toxidade Reprodutiva, a versão 1, como a Adriana e a Maria Augusta já colocaram, as contribuições estão abertas até o dia 15 de abril. Então, primeiramente, com relação ao ESCOP, que é o item 1 do guia, o objetivo desse guia é dar transparência ao cito regulado quanto aos princípios fundamentais da avaliação toxicológica, que é conduzida para avaliação do potencial de toxidade reprodutiva de ingredientes ativos e produtos técnicos, e também para divulgar, esclarecer, detalhar como é feita essa avaliação baseada no peso da evidência, que é uma análise, uma abordagem estruturada, seguindo critérios também adotados pelas principais agências reguladoras para fins de tomada de decisão. Então, aqui, para esclarecer aqui, para produtos novos, essa previsão, ela consta na RDC 294, de 2019, e para essa categoria de produtos, a decisão quanto ao potencial de toxidade reprodutiva, ela é feita com base nos estudos fornecidos pela empresa da atentora do registro. E esses estudos, eles estão listados na RDC 294, a gente vai detalhar mais adiante. Então, a decisão, ela é feita dessa forma. E isso difere um pouco do procedimento de reavaliação toxicológica, onde a decisão, ela é feita com os dados disponíveis no momento da análise. Então, para o procedimento de reavaliação, nenhum dado é considerado pré-requisito para tomada de decisão. E aqui, eu destaquei em vermelho a RDC 221, de 2018, que é a RDC que prevê o procedimento de reavaliação, porque, diante do novo marco legal, que é a lei 14.785, de 2023, essa nova lei, ela revogou a 7.802, de 89. E essas RDCs aqui, que compõem a base legal que está prevista no guia, elas terão que ser revisadas, terão que ser adequadas ao que está previsto agora nesse novo marco legal. Então, por isso que eu deixei aquela RDC lá em vermelho, que seria essa aqui, já adiantando, que trata do procedimento de reavaliação toxicológica. Mas, além dela, tem também a 294, que prevê as etapas de avaliação e classificação toxicológica, e a 296, também, de 2019, que trata da voto ágil. Então, especificamente com relação a essa lei, ela trouxe uma mudança no procedimento de avaliação dose-resposta, e, diante dessa mudança, houve uma retirada, então, dos desfechos proibitivos de registro. O que significa que o limiar de dose que está previsto, que estava definido no artigo 33 da 294, ele não é mais utilizado como critério para a proibição. Então, os quatro guias que a gente apresentou até aqui, eles têm um dos itens que detalham como que seria feita essa definição, essa determinação de limiar de dose. Então, diante dessa alteração na legislação, a gente já esclarece aqui que os itens, esses itens específicos dos guias, eles vão ser retirados, e as novas versões, elas já vão ser publicadas sem esse item. O que significa, então, que para todos os desfechos, inclusive os que anteriormente eram considerados proibitivos de registro, os compostos, os produtos, eles vão seguir, então, para avaliação de risco. E as restrições, então, elas passaram a ser feitas com base no critério de risco inaceitável à saúde. Isso significa, então, que é necessário passar para, todos os compostos passarão para essa etapa, e então a gente esclarece também que já está em avaliação, já está em elaboração um guia específico para determinação de doses de referência. A gente acha importante trazer essa discussão já aqui no início, porque foi algo que foi muito questionado nas outras apresentações, então, eu achei importante já esclarecer de antemão que, sim, esses itens sobre linear já serão retirados das próximas versões, e que todo detalhamento da questão de determinação de pontos de partida, utilização de fatores de incerteza para definição de doses de referência, toda essa questão de avaliação de doses de resposta vai ser definida e vai estar prevista em um guia específico. Então, não vai ser objeto de discussão daqui dessa apresentação. Agora, entrando especificamente no escopo dessa apresentação, que é a etapa de avaliação e classificação toxicológica, a gente parte agora para as definições. Então, a RDC-294, ela determina quando o produto, então, ele deve ser considerado tóxico para reprodução. Então, a toxicidade reprodutiva, ela engloba tanto efeitos para a fisiologia reprodutiva, que essa primeira etapa, essa primeira parte aqui que está prevista no artigo 29, que seria, então, danos ao aparelho reprodutor, alterações na função reprodutiva, na fertilidade. Então, esses efeitos para a fisiologia reprodutiva, quando ocorrem em seres humanos, ou quando houver evidências suficientes em estudos em animais para que a gente possa presumir que ele ocorre em humanos, eles vão levar a um enquadramento como tóxico para a reprodução. Só que, além do efeito para a fisiologia reprodutiva, tem também os efeitos para o desenvolvimento. Então, o artigo 29, a parte final dele, juntamente com o artigo 31, ele fala que, então, os efeitos para o desenvolvimento seriam efeitos teratogênicos e neonatais, e os efeitos sobre a lactação ou decorrentes da lactação. E, da mesma forma como para a reprodução, esses efeitos teriam que ocorrer em seres humanos ou a partir de evidências em animais experimentais, a partir das quais a gente pode presumir que ele acomete também seres humanos. O artigo 31, que é sobre o desenvolvimento, ele traz ainda um aprofundamento nos dois parágrafos. O parágrafo primeiro, ele detalha um pouco mais o que seria, então, um composto teratogênico. Ele é considerado teratogênico quando causa alteração estrutural permanente ou deficiência funcional, sendo resultante da exposição durante o período de desenvolvimento embrionário. E o parágrafo segundo, ele fala que esses efeitos, ainda que ocorram na presença de toxicidade materna, eles vão ser considerados evidência de ação direta do produto, a menos que possa ser demonstrado que esse efeito adverso é considerado secundário à toxicidade materna. Então, esses conceitos, essa discussão, ela ainda vai ser aprofundada aqui nessa apresentação, na parte final, onde vai ser falada especificamente sobre a toxicidade para o desenvolvimento, mas eu achei importante trazer para especificar qual é o embasamento legal, onde isso está previsto dentro da nossa legislação e detalhar um pouco mais de como é feita essa interpretação, como um composto é considerado tóxico tanto para a reprodução quanto para o desenvolvimento, seguindo o que está previsto na legislação. Então, retomando aqui, essa parte, ela está na parte introdutória do guia, os processos de reprodução e desenvolvimento são, ele é considerado um processo cíclico, que ele é dividido para fins didáticos nessas quatro grandes etapas aqui, então, que engloba o desenvolvimento embrionário, desenvolvimento pré-natal aqui, durante a parte de gestação, depois o desenvolvimento pós-natal, que engloba a lactação de ismame, também a maturação sexual e o acasalamento. Então, cada um desses desfechos, cada um desses ciclos, desse processo de reprodução e desenvolvimento, ele pode ser avaliado, ele é avaliado nos estudos específicos de toxicidade improdutiva e pode fornecer informações relevantes para essa avaliação. E isso engloba, então, esses três desfechos principais que eu falei. Seria a fisiologia reprodutiva, masculina e feminina. Então, são desfechos, por exemplo, de maturação sexual, ovogênese e espermatogênese, aqui na etapa de produção e liberação de gametas, a etapa de acasalamento, a fertilidade. Então, todos esses são parâmetros que são úteis para informar o potencial de toxicidade para a fisiologia reprodutiva. Além desse, tem também o desenvolvimento pré- e ou pós-natal, que são efeitos adversos decorrentes da exposição parental, previamente à concepção e também durante a gestação e amamentação. Esse tipo de efeito adverso, ele pode ser verificado durante toda a vida útil do animal e pode englobar, então, esse ateratogênese, que é esse efeito adverso pré-natal, e também efeitos pós-natais, como alterações funcionais, alterações morfológicas, atraso em marcos do desenvolvimento, por exemplo. E, por fim, a categoria de efeitos sobre a lactação. E é importante distinguir essa categoria de lactação para fins de frase de alerta. Então, na RDC 296, por exemplo, que ela trata da rotulagem, há frases específicas para a orientação de mães lactantes. Então, quando o composto, ele se enquadra nessa categoria, é importante que isso seja, que isso esteja explícito. Então, nessa categoria, podem ser efeitos decorrentes, tanto da transferência, via leite materno do composto. Então, o composto é excretado por meio do leite e, dessa forma, a prole é exposta e pode desenvolver os efeitos adversos. Ou, então, esse composto, ele pode alterar a qualidade e a quantidade do leite materno. Então, vai ter impacto nutricional na prole. Então, há essas duas possibilidades. E uma coisa importante é falar aqui que, sempre que possível, os estudos, eles têm que mostrar, a interpretação do estudo, ela tem que concluir se esse efeito adverso, tanto sobre a fisiologia reprodutiva ou o desenvolvimento, eles ocorrem como um efeito primário ou como um efeito secundário. Tanto é um efeito secundário à toxicidade sistêmica ou um efeito secundário à toxicidade materna, se for para o desenvolvimento. Então, a gente termina a parte de definição do que seriam esses desfechos e agora vem a estratégia de avaliação. Como avaliar esse potencial de toxicidade reprodutiva? Isso também está previsto na RDC 294. O anexo 1, ele prevê os estudos que devem ser apresentados, os estudos regulatórios que devem ser apresentados para avaliação de produto técnico. Então, o primeiro seria o 414, que é, ele avalia a toxicidade para o desenvolvimento pré-natal e a RDC, ela prevê a apresentação desse estudo para as duas espécies, espécie de roedores, espécies, duas espécies animais, em roedores e coelhos. Além disso, tem a 426, que seria um estudo de neurotoxicidade para o desenvolvimento. A previsão na diretriz é que ele seja conduzido em ratos e ele precisa ser apresentado sempre que houver indício de neurotoxicidade entre outros estudos que compõem a base de dados daquele composto. Então, se eu tenho um indício de neurotoxicidade no estudo de toxicidade geral ou no estudo de neurotoxicidade em adultos, qualquer indício desses vai ser um gatilho para que seja conduzido, para que essa investigação seja aprofundada e que se conduza esse estudo específico de DNT, que é neurotoxicidade para o desenvolvimento. E, por fim, tem os dois estudos multigeracionais, que são da diretriz 416 e que é a de toxicidade reprodutiva por duas gerações ou 443, que é a toxicidade de uma geração estendida. Esses dois estudos não é necessário apresentar os dois, a RDC, ela prevê a apresentação de um ou outro e ele também é conduzido em ratos. Então, retomando a imagem do ciclo de reprodução e desenvolvimento, aqui estão as fases do ciclo reprodutivo que estão cobertas por cada delineamento experimental. Então, como a gente pode ver aqui, os estudos multigeracionais, eles abrangem todo o ciclo reprodutivo do animal, que vai desde as duas semanas anteriores ao acasalamento, toda a etapa de acasalamento, fertilização, gestação, parto e até o desmame, avaliando toda a geração parental, além de avaliar também as gerações F1 e, se necessário, a geração F2. Então, são estudos muito completos que avaliam desfechos tanto de reprodução quanto de desenvolvimento. Além desse, tem também a OSD-426, que é de neurotoxicidade, ela avalia desde o momento anterior à implantação até o desenvolvimento pós-natal e a 414, ela avalia especificamente a toxicidade pré-natal, para o desenvolvimento pré-natal, que seria desde a fertilização até o momento do parto. E aqui, somente para destacar que, durante a gestação, a exposição da prole, ela ocorre via circulação materna, pela transferência placentária. E, a partir do parto, na etapa pós-parto, essa exposição da prole ocorre via leite materno. Porém, se houver dados toxicocinéticos que mostrem que aquela substância, aquele produto em análise, ele não é transferido pelo leite, é necessário que seja feita a exposição direta da prole para que seja avaliado então os efeitos para o desenvolvimento. Então, agora, eu trouxe alguns slides para falar brevemente como é essa avaliação do peso da evidência. É uma abordagem estruturada onde a conclusão sobre o potencial de toxicidade reprodutiva, ela é alcançada a partir de todas as evidências disponíveis. Ela é avaliada no contexto de todas as evidências. e ela é feita em etapas. Na primeira etapa é feito o agrupamento das evidências em linhas semelhantes. Então, a gente tem evidências em vitro, em animais experimentais, em humanos e essas evidências elas são agrupadas nessas linhas para fins de organização e de composição de forma mais organizada e mais estruturada dessa base de dados. em seguida a cada evidência individualmente a gente vai atribuir um peso e nessa etapa é avaliada a força da evidência de acordo com o grau de confiabilidade de cada uma delas. E por fim essas evidências elas são integradas para que a gente possa concluir se elas quando integradas elas conseguem ou não responder a nossa pergunta sobre o potencial de toxicidade reprodutiva. E essa abordagem ela segue três princípios esses três princípios o primeiro seria a confiabilidade que indica o quão confiável é aquele resultado que é fornecido pelaquela linha de evidência e ele depende então dos critérios de exatidão e precisão do delineamento experimental significância estatística e biológica. O segundo princípio seria a relevância que indica a contribuição fornecida por determinada linha de evidência para responder a uma dada pergunta e por fim a consistência que seria a compatibilidade entre contribuições de diferentes linhas de evidência para responder a uma dada pergunta. Então aqui pode ser tanto diferentes linhas de evidência quanto diferentes estudos dentro de uma mesma linha de evidência. A gente também avalia a consistência dessa forma. Então na composição da base de dados a gente tem tanto estudos regulatórios quanto estudos da literatura científica e basicamente são essas categorias de dados. Estudos em animais experimentais como eu já falei nos slides anteriores estudos em humanos que são os dados epidemiológicos dados tóxicos cinéticos mecanísticos e também informações sobre subpopulações mais suscetíveis que são dados relevantes principalmente na etapa de estabelecimento dos fatores de segurança já na etapa final para definição das doses de referência. Então primeiramente com relação aos estudos em animais experimentais a gente avalia todos esses parâmetros. Então basicamente esses estudos eles seguem o que está previsto no guia e o que a gente faz na nossa análise e aqui a gente avalia ponto a ponto do que está previsto nas diretrizes nas diretrizes OSCD como eu já falei. Então os critérios que a gente vai utilizar são avaliação do controle histórico e concorrente se a via de administração foi adequada é a que está prevista na diretriz se o efeito adverso observado ele ocorreu na presença ou na ausência de toxicidade sistêmica ou toxicidade materna se foi verificada significância estatística e biológica se a faixa de doses de concentrações ela está adequada para responder aquela pergunta para avaliação dos desfechos adequados se a linhagem ou espécie utilizada também foi a mais adequada e se cobriu toda a janela de exposição crítica para avaliação tanto da toxicidade para reprodução quanto para o desenvolvimento. Então esses critérios eles são avaliados para cada estudo individualmente e ao final dessa análise a gente conclui se aquele estudo fornece um resultado positivo ou negativo. Porém se a gente encontrar falhas metodológicas alguma limitação no estudo em termos de descrição da metodologia ou na descrição dos resultados que a gente identifique que não é possível concluir se ele é positivo ou negativo a gente enquadra aquele estudo a gente considera aquele estudo como equívoco ou seja que ele é igualmente possível ser positivo ou negativo então ele não é incluído na base de dados ele é considerado inconclusivo. a segunda categoria seriam os estudos epidemiológicos então todos os estudos com qualidade adequada eles são incluídos na base de dados e devem ser descritas as conclusões sobre a força das evidências que dão suporte ou não a causalidade entre a exposição e o efeito adverso observado além disso devem ser incluídos também na discussão incertezas e lacunas de dados e essa imagem ela mostra é uma pirâmide aqui que mostra como a gente avalia como a gente interpreta esses dados epidemiológicos em termos de peso da evidência ou seja na base da pirâmide estão os estudos com menor peso que são os estudos transversais ecológicos séries e relatos de casos e à medida que a gente sobe no topo da pirâmide vai aumentando o peso da evidência e no topo então estão as metanálises de corte além disso tem também os dados toxicocinéticos que são essa categoria de dado principalmente com relação a biotransformação e a distribuição elas são muito importantes para a gente compreender se um composto ou seu metabólito ativo enfim se ele sofre se ele é capaz de passar por transferência placentária ou transferência lactacional ou ainda se ele cruza a barreira hematoencefálica então teria potencial de causar neurotoxicidade ou a barreira hemato-testicular que teria o maior potencial de também causar toxicidade reprodutiva então essas evidências são importantes para a gente usar como incomplementariedade dos dados toxicológicos além disso é importante também na etapa de extrapolação interespécie porque os dados que a gente obtém na maioria das vezes são dados em animais experimentais e a partir desse de dados toxicocinéticos a gente consegue por exemplo descartar que aquele dado obtido em animal ele seria relevante para humanos por exemplo e a gente também poderia ainda fazer uma extrapolação posterior para as subpopulações a gente poderia verificar como seria o comportamento daquele composto em gestantes em crianças em desenvolvimento então são dados relevantes para compor a base de dados e a título de complementação dos dados toxicológicos com relação aos dados mecanísticos esse entendimento mecanístico é importante para esclarecer como a exposição a alguns compostos ela pode desencadear efeitos mais críticos em determinados subgrupos ou quando essa exposição ocorre em etapas em fases mais críticas determinadas fases de desenvolvimento do indivíduo então eles podem ser relativos ao modo de ação por exemplo que seria a sequência de eventos-chave e processos que se iniciam com a interação entre o agente e a célula seguida por alterações funcionais e anatômicas resultando na resposta biológica ou ainda com relação ao mecanismo de ação seria o maior detalhamento e descrição dos eventos do que o modo de ação muitas vezes no nível molecular ainda com diante das novas abordagens metodológicas ainda é possível ter essa categoria de dados a partir de baterias de testes in vitro como há por exemplo os testes in vitro para neurodesenvolvimento então esses dados eles podem ser utilizados para triagem e complementação na avaliação de risco e o último tipo seria então a via do efeito adverso que consiste em uma sequência de eventos causalmente relacionados em diferentes níveis de organização biológica após a exposição a uma substância e que leva a um efeito adverso então essa via do efeito adverso ela não é específica para determinada substância e ela não detalha todo o processo biológico ela mostra o link a ligação que há entre um evento molecular iniciador aqui como exemplo dessa imagem que seria a inibição dessa enzima da estonavisacetilase levando a ocorrência de efeitos no nível celular de efeitos no nível tessidual ou no nível de órgão terminando então no efeito adverso observável que seria a atrofia testicular então esse tipo de dado ele é importante ele é importante que esteja disponível que compõe a base de dados porque ele pode nortear ele pode auxiliar na decisão regulatória também identificar lacunas de dados auxiliar na proposição de ensaios facilitar extrapolações além de complementar ou quem sabe futuramente levar a substituição de desfechos apicais utilizados como ponto de partida então ainda sobre avaliação toxicológica o item 6 ele do guia ele prevê o uso de avaliações toxicológicas de autoridades internacionais como parte da avaliação conduzida pela Anvisa e especificamente para a toxicidade reprodutiva a avaliação ela é feita de forma muito similar ao que é feito por outras principais agências que a gente consulta ou seja é uma abordagem muito parecida utilizando os mesmos critérios de peso da evidência e no geral são avaliações muito alinhadas porém é possível que ocorra divergências de interpretação especialmente quando os avaliadores eles possuem acesso a diferentes estudos então o que a gente faz na prática é inicialmente comparar as conclusões internacionais a gente inicia a nossa avaliação lendo os relatórios das agências que estão disponíveis e a gente verifica esses três principais critérios aqui que seria adequabilidade das conclusões da legislação brasileira se há suficiente harmonia entre as discussões internacionais e concordância com a avaliação do peso de evidência realizada no Brasil se atende esses critérios é possível que as conclusões elas sejam efetuadas exclusivamente com base nas discussões internacionais porém se há discordância entre autoridades e superficialidade na discussão discrepâncias no modo de avaliação em relação à Anvisa diferenças na quantidade de estudos incluídos ou existência de novas evidências então nesse caso a Anvisa ela aprofunda a avaliação e ela vai especificamente nos estudos para alcançar a conclusão necessária então finalizada a descrição sobre a abordagem de peso da evidência agora eu vou entrar especificamente na avaliação e interpretação dos desfechos de toxicidade para a fisiologia reprodutiva então esses desfechos eles são fornecidos pelos estudos multigeracionais não pode ser tanto 416 quanto 443 então são estudos como eu já falei que a exposição ela abrange todas as fases do ciclo reprodutivo como eu mostrei naquela figura no início da apresentação além disso são expostos são utilizados ratos de ambos os sexos machos e fêmeas tratados os desfechos principais avaliados são os parâmetros espermáticos ciclo estral acasalamento concepção gestação parto e lactação e uma ressalva um ponto importante é que na comparação entre as duas diretrizes a OSD443 ela apresentou maior sensibilidade para a detecção de desfechos reprodutivos que são resultantes de desregulação endócrina como a retenção de mamilos a medição da distância anogenital e a dosagem de hormônios de hormônios seriodianos T4 e o TSH então com relação ao grupo de desfechos tem três categorias principais a primeira delas são desfechos mediados pelo par que são então o acasalamento e a fertilidade nessa primeira categoria o efeito adverso ele pode ser decorrente da exposição de um ou de ambos os sexos então quando a gente tem efeitos alterações em alguns desses dois parâmetros a gente não consegue concluir a partir de um protocolo convencional a gente não consegue concluir se aquela alteração ela é decorrente da exposição do macho ou da fêmea então a gente acaba concluindo que é pelo par porém se for necessário aprofundar essa investigação para que seja atribuído a um ou outro é possível alterar um pouco o protocolo de acasalamento e acasalar então um macho exposto com a fêmea não exposta ou o inverso e aí a gente conseguiria aprofundar essa investigação e esclarecer se aquele efeito é decorrente da exposição do macho ou da fêmea há também os desfeitos que são específicos para o sexo masculino que são peso e estupatologia dos órgãos sexuais os parâmetros espermáticos comportamento sexual e a dosagem hormonal e específicos no sexo feminino que são peso e estupatologia dos órgãos sexuais também comportamento sexual hormônios e cicloestral além das etapas de gestação lactação e senescência ou menopausa agora aprofundando os desfechos mediados pelo PAH primeiramente com relação ao acasalamento ele pode ser verificado alterações no acasalamento podem ser verificadas por essas duas medidas a primeira seria o tempo para acasalar ou o intervalo precoito que é a duração que vai desde a coabitação de macho e fêmea até a comprovação de que o acasalamento ocorreu ou então por meio do índice de acasalamento então se a gente observa no estudo que há um aumento no tempo ou uma redução no índice a gente pode ter indícios de que há uma disfunção do eixo hipotálamo-hipófise gônada e isso pode ser como é um desfecho mediado pelo PAH isso pode ser decorrente tanto de uma alteração via hormônios testiculares quanto hormônios ovarianos ou ainda é possível que seja uma alteração por exemplo no comportamento sexual então se a substância em análise em investigação ela causa desregulação endócrina e leva a alteração no ciclo estral é possível que o comportamento sexual seja alterado o comportamento sexual da fêmea e isso vai levar a uma alteração desses parâmetros aqui de acasalamento e o segundo desfecho seria o de fertilidade o índice de fertilidade que é um índice que apresenta uma sensibilidade limitada de modo geral então é importante que ele seja avaliado em conjunto com esses outros desfechos isso é válido principalmente para avaliação em machos por quê? porque os animais experimentais os ratos eles apresentam uma elevada contagem espermática em comparação aos humanos então para que eles tenham uma redução da fertilidade é necessário que tenha pelo menos 90% de redução da contagem espermática para que a fertilidade seja afetada mas isso não ocorre em humanos em humanos como a quantificação contagem espermática é menor uma pequena redução na contagem já vai impactar na fertilidade então se a gente tiver um resultado negativo de fertilidade em animais experimentais é necessário avaliar esses outros desfechos por exemplo verificar parâmetro espermático verificar a histopatologia e peso dos órgãos sexuais em machos para concluir isso de forma integrada se a gente olhar só para a fertilidade ela vai ter uma menor sensibilidade e pode não refletir o que ocorre em humanos então agora especificamente sobre o sexo masculino eu já falei um pouco no slide anterior mas basicamente a gente precisa olhar para o peso a histopatologia de órgãos sexuais são testículo epidídimo próstata esses órgãos eles são avaliados isso de forma conjunta com os parâmetros espermáticos de motilidade morfologia e contagem e é importante destacar que uma ausência de lesão histológica no testículo não exclui as alterações nos parâmetros espermáticos porque essas alterações elas podem ser decorrentes de outros efeitos que não pode ser um dano direto no espermatozoide na etapa de espermiogênese e não devido a uma alteração testicular e tem também a questão do comportamento sexual avaliado também em machos é acho que para machos é isso e agora para as fêmeas tem uma particularidade que distingue dos machos que elas precisam essa avaliação em fêmeas ela precisa ser feita de forma correspondente à fase do ciclo reprodutivo em que essa fêmea está então a abordagem normalmente que se segue é fazer essa avaliação aqui avaliar peso estopatologia e análise macroscópica para cada um dos órgãos sexuais ou então com relação à desembolação aqui útero ovário genitália externa hipófise cada um desses órgãos determinar esses parâmetros e registrar quais são os efeitos adversos observados em cada um e fazer isso de forma conjunta integrada com dados de cicloestral os dados cicloestral então eles são verificados por meio da citologia do estregaço vaginal então essa citologia ela vai determinar duração e padrão do cicloestral também vai ser importante para diferenciar entre pseudogestação ou gestação verdadeira morte fetal e reabsorção além de indicar a fase de senescência reprodutiva e isso permite que seja feita uma interpretação ajustada uma interpretação dos desfechos femininos no sexo feminino ajustado para as fases de pré-puberdade gestação lactação e senescência então eu trouxe aqui um exemplo de como essa avaliação é feita de forma integrada por exemplo para esses dois parâmetros a gente avalia duração da gestação e do parto que pode ser um parto prolongado decorrente de distócia por exemplo isso como isso vai impactar em parâmetros por exemplo na prole verificados na prole como o peso a nascer e a própria sobrevivência então eu trouxe aqui para destacar como esses desfechos toxicológicos eles precisam ser avaliados de forma integrada por exemplo com dados mecanísticos então um exemplo digamos que a substância em análise ela ela faz ela exerce a sua toxicidade por meio de um mecanismo de desregulação endócrina e aí ela altera níveis hormonais por exemplo do estradiol que é um hormônio importante na etapa final da gestação para que ocorra a indução do parto então digamos que essa substância ela reduza os níveis de estradiol e isso vai prolongar a duração da gestação pode dificultar o trabalho de parto levando então ao caso de distócia e quando a gente avalia a prole a gente vai pode verificar um aumento do peso devido ao desenvolvimento intrauterino prolongado ou então a redução na sobrevivência devido a esse trabalho de parto prejudicado então esse é um exemplo de como essa avaliação ela precisa ser feita de forma integrada para que a gente consiga obter mais dados e esclarecer o que de fato está acontecendo e toda essa avaliação integrada dos desfechos ela é importante para o estabelecimento dos níveis de preocupação porque se a gente observa somente um efeito isolado ele pode receber um menor nível de preocupação quando a gente observa ele um comitante com o outro por exemplo se um efeito ocorre com mais frequência juntamente com o outro e ambos indicam o mesmo mecanismo de ação então isso vai elevar o nível de preocupação para aquele efeito observado ou se ele ocorre em doses nas quais a gente não observa toxicidade sistêmica também aumenta o nível de preocupação se ele ocorre em filhotes indolados de várias ninhadas ao invés de acometer todos os filhotes de uma mesma ninhada ou se ele apresenta uma magnitude ou incidência progressivamente maior nas gerações subsequentes porque os os efeitos para reprodução eles são fornecidos por estudos multigeracionais então a gente consegue avaliar a geração parental F1 e F2 e a gente consegue verificar se há essa essa progressão na magnitude ou incidência que então elevaria o nível de preocupação agora a gente vai entrar na parte de toxicidade para o desenvolvimento que vai ser apresentada pela Camila Boa tarde vocês estão me bem? Agora sim só colocar aqui o pointer então agora novamente boa tarde então a partir de agora eu vou falar sobre a parte de toxicidade para o desenvolvimento e depois mostrar o enquadramento das evidências daí tanto para a parte de fisiologia reprodutiva quanto para o desenvolvimento para depois levar a classificação do perigo da substância então primeiramente a toxicidade para o desenvolvimento ela só pode se manifestar de várias formas como morte como crescimento alterado anomalias estruturais e déficits funcionais então é tudo isso que a gente vai avaliar nesses próximos estudos primeiramente o estudo de toxicidade para o desenvolvimento pré-natal a Clarissa citou lá anteriormente os três testes relacionados à toxicidade reprodutiva para o desenvolvimento então esse aqui é o primeiro focado no desenvolvimento pré-natal ele é realizado em duas espécies uma roedora e uma não roedora então geralmente são utilizados ratos e coelhos a exposição se dá para o via intrauterina pela placenta e nesse estudo são avaliados parâmetros maternos e fetais então muito resumidamente um dia antes do parto previsto a fêmea é eutanasiada é retirado o conteúdo uterino e é verificado por exemplo as mortes então tem as perdas pré-implantação e as perdas pós-implantação a depender do estágio de desenvolvimento do concepto então a gente vai classificar em reabsorção precoce tardia ou morte fetal depois disso os fetos vivos eles são avaliados quando é medido é pesado eles são pesados né medido o comprimento deles para ver se teve alguma alteração no crescimento e então eles são avaliados para malformações externas para alterações estruturais externas depois eles são fixados e avaliados tanto para malformações ou alterações viscerais né aqui eu coloquei os planos de corte que geralmente são utilizados para análise visceral e também são avaliados para parte esquelética e também cartilagem em alguns casos aqui é um ponto importante que vale para todos os guias tá que eu coloquei aqui mas ele vale para todos as versões anteriores de diretrizes por exemplo a 4.1.4 ela não prevê alguns parâmetros que hoje a gente entende como relevantes então por exemplo a versão mais antiga dessa diretriz especificamente ela não previa a medida da distância anogenital que hoje a gente sabe que é muito importante mas claramente assim a ausência desse parâmetro não invalida totalmente estudo né então a gente tem que avaliar a importância daqueles parâmetros para aquelas substâncias tem a ver com modo de ação no conjunto de dados né então tudo isso tem que ser avaliado por isso que até a Larissa mostrou né tem que avaliar no contexto de via de efeito adverso todos os dados em conjunto então lembrando que isso vale para todos né tem vários parâmetros que hoje a gente sabe que são importantes que não foram previstas anteriormente agora o estudo de neurotoxicidade para desenvolvimento como a Larissa já mencionou também ele é um estudo que não é realizado com todos os produtos né ele é realizado quando há indícios de neurotoxicidade em outros estudos mas aí eu deixei destacado neurotoxicidade porque aí assim que está escrito lá na RDC 294 mas a gente tem que entender isso de uma forma mais abrangente né não quer dizer que só vai ser realizado quando teve efeito neurotóxico em animais adultos por exemplo hoje a gente sabe que alterações hormonais por exemplo levam a neurotoxicidade para o desenvolvimento né na verdade toxidade para o neurodesenvolvimento seria o mais adequado então a gente tem que considerar tudo isso para ver se esse estudo será ou não realizado e um ponto importante é que geralmente hoje em dia esse estudo ele é incorporado aos estudos multigeracionais então para substâncias novas ele geralmente não é mais realizado de forma isolada e sim incluído nas diretrizes dos estudos multigeracionais que eu vou falar no próximo slide então esse estudo de neurotoxicidade para o desenvolvimento ele é realizado em ratos e a exposição se dá durante a gestação e a lactação e aqui tem a figurinha aqui embaixo que é importante a gente lembrar porque que é administrado durante a lactação também porque a gente sabe que o sistema nervoso ele continua a se desenvolver após o nascimento inclusive a Larissa já comentou também que a não transferência pelo leite materno né no caso de não transferência a substância teste tem que ser administrada a próleo geralmente a partir do dia pós-natal 4 por quê? isso é importante para avaliação do perigo para humanos porque o período pós-natal em animais em ratos ele corresponde ao terceiro trimestre de gestação em humanos então se a gente tem uma substância que não é transferida pelo leite nos animais se a gente não avaliar não tiver essa administração direta a gente pode perder algum efeito que aconteceu durante a gestação em humanos porque senão pensaria ah não atravessa o leite então não é relevante pós-natal mas não para avaliação do risco para humanos isso é relevante sim e por isso isso tem que ser considerado nesse tipo de estudo as avaliações ocorrem em diversos momentos então tem avaliação no perigo neonatal na puberdade e na idade adulta e aqui eu resumi os efeitos que são observados nesse tipo de estudo que são efeitos morfológicos e funcionários então desde aqui alterações no desenvolvimento físico no desenvolvimento reflexológico na maturação sexual atividade motora função sensorial função motora aprendizado e memória e neuropatologia né esses são geralmente os os parâmetros exigidos nessas diretrizes mas hoje a gente sabe que existem outros né que também são relevantes como a eletrofisiologia por exemplo e a neuroquímica a eletrofisiologia ela tem se mostrado muito sensível mas ela ainda não está prevista nos guias porque ela ainda não está bem validada questão de interlaboratório mas para ficar atento que na verdade isso está surgindo o tempo todo né e nada impede que os estudos incluam parâmetros adicionais e agora o estudo de duas os estudos de duas gerações ou de uma geração estendida né eles são realizados em ratos e como a Larissa também mostrou lá na frente lá anteriormente na verdade né a exposição ocorre durante a gestação a lactação e a idade adulta aqui eu vou falar mais para vocês sobre o estudo de uma geração estendida porque ela é uma diretriz mais recente e que ela tem pontos adicionais em relação ao estudo de duas gerações né lembrando que aquilo eles tem parâmetros adicionais mas não quer dizer que o estudo de duas gerações hoje ele é completamente inadequado e o grande diferencial dessa diretriz do estudo de uma geração estendida é que nos animais para os animais F1 existem três cortes a primeira é específica para avaliação da reprodução e desenvolvimento a segunda é delineada para avaliação da neurotoxicidade para o desenvolvimento que daí vai medir aqueles parâmetros que eu citei né na outra diretriz por isso que ela pode ser adicionada né incluída nesse tipo de estudo e a corte 3 ela avalia imunotoxicidade para o desenvolvimento e esse é um grande diferencial que antes a gente não tinha esse tipo de análise no estudo multigeracional né então assim resumindo os efeitos os desfechos avaliados nessa diretriz são morte anormalidades visíveis né claro dos animais que nasceram né crescimento alterado maturação sexual efeitos no sistema nervoso conforme eu já citei também aqui o diferencial que é a resposta imunológica além de tem mais parâmetros sensíveis a desregulação endócrina que são por exemplo retenção de mamilos e hormônios isso vai ser importante também a gente vai detalhar melhor na apresentação do guia de desregulação endócrina que ainda não foi submetido a consulta pública né tá em finalização além desses estudos que são os previstos em diretrizes a gente sabe que existem outros estudos que podem complementar a avaliação então por exemplo ensaios ou abordagens avaliativas alternativas hoje estão tem várias disponíveis né e a gente sempre vai avaliar as limitações a aceitabilidade e os resultados desses ensaios né então a gente já recebe pelo menos na reavaliação muitos estudos para verificar modo de ação ou com com tratamento por exemplo por um dia só por poucos dias para entender melhor o mecanismo de ação e hoje aqui eu coloquei em destaque para reavaliação né hoje na verdade já é chamada reanálise que a gente tem vários dados publicamente disponíveis para substâncias que já estão em uso por exemplo no ToxCast e lá então a gente consegue ver vários eventos moleculares iniciadores ou eventos-chave que são importantes para o entendimento do quadro geral do que aquele produto causa né então a gente realmente espera que quando esses dados já estão disponíveis eles sejam apresentados no relatório de reavaliação por exemplo e né no contexto de via de efeito adverso tudo aquilo que a Larissa já apresentou para vocês agora uma questão o guia é muito extenso né então a gente não veio aqui para detalhar todos os os parâmetros que são avaliados os índices que são calculados porque tudo isso já está no guia nas tabelas muito bem listado e tem nas diretrizes também mas o que não tem nas diretrizes é justamente essa questão quais os fatores que devem ser considerados na interpretação dos resultados então aqui eu coloquei seis né para organizar essas informações mas elas estão todas distribuídas ao longo do texto tá então assim é uma lista exemplificativa só para vocês entenderem que os dados eles têm que ser avaliados de uma forma mais abrangente não é só ah deu efeito em tal parâmetro deu efeito em outro eles têm que ser avaliados em conjunto isso tudo vai determinar o nível de preocupação com os efeitos né se o efeito ele tem baixo moderado ou alto nível de preocupação então vou mostrar um a um agora é as janelas críticas de exposição a gente sabe que para efeitos sobre o desenvolvimento existem períodos críticos para o desenvolvimento de cada órgão no sistema então tem aquele momento que aquele órgão é mais sensível ou menos sensível à exposição a uma substância e isso a gente tem que entender por quê porque os efeitos que a gente observa nesses estudos dependem tanto do momento da exposição quanto da duração da exposição e assim em geral como a gente expõe os animais durante toda a gestação muitas vezes a gente considera que os efeitos observados podem ser resultantes de exposição única por exemplo isso é uma coisa importante para o estabelecimento de ponto de partida para avaliação de risco risco agudo por exemplo então por mais que seja um estudo que não seja agudo em si os resultados dele podem ser utilizados para avaliação do risco agudo outra questão importante é a natureza a gravidade e a reversibilidade do efeito então por exemplo aqui eu usei como exemplo as anomalias estruturais que são uma das manifestações da toxicidade para o desenvolvimento as anomalias estruturais elas são divididas em variações malformações e alterações na zona cinzenta isso depende muito do impacto daquele efeito na sobrevivência ou viabilidade da prole e também na reversibilidade desse efeito então aqui por exemplo na análise visceral tem a microoftalmia que é uma malformação enquanto a hidronefrose é uma variação então assim na hora que a gente for considerar esse resultado a microoftalmia vai representar um nível de preocupação muito maior do que a hidronefrose que pode ser reversível aqui outro exemplo de análise esquelética ambas assim feitas em costelas aí a gente vê que costela fundida é considerada uma malformação enquanto costela ondulada é considerada uma variação isso considera o impacto que vai ter na viabilidade na prole ou a reversibilidade desse efeito e aqui o que eu coloquei para vocês eu tirei esse print desse site DevTalks que é um projeto internacional que visa harmonizar essa nomenclatura de malformação variação e alteração na zona cinzenta então aqui ele fala especificamente eu peguei a parte de costela que foi o exemplo aqui que eu mostrei então em vermelhinho aqui são as alterações que são consideradas malformações em verde as que são consideradas variações em cinza as que são consideradas alterações na zona cinzenta que a gente não sabe muito bem qual o impacto ou a relevância aquilo para sobrevivência ou viabilidade da prole e a reversibilidade então aqui por exemplo a ossificação incompleta de costela é considerada uma alteração na zona cinzenta então hoje assim é muito importante avaliar esse projeto porque antes assim a gente vê nos estudos antigos eram utilizados um artigo ou outro para definir essa nomenclatura então hoje a gente tem esse projeto que ele é muito relevante e aí em relação a reversibilidade outro exemplo que é déficit funcional a gente sabe que déficit funcional por mais que ele seja reversível ele pode ser considerado relevante sim adverso e irrelevante então a gente não tem que considerar as coisas assim de acordo com o tipo de efeito mesmo da natureza daquele efeito agora uma questão que é muito importante então esses exemplos eles estão ao longo do dia né que é a interrelação do desfecho para mostrar que a gente não tem que receber só deu alteração do peso deu alteração dele aumento de malformação porque existe relação entre alguns por exemplo aqui eu coloquei dois exemplos um que é entre o peso fetal e o tamanho da ninhada a gente sabe que o aumento do tamanho da ninhada geralmente leva a diminuição do peso fetal por quê? porque existe uma competição ali entre a ninhada então às vezes é verificada uma diminuição do peso fetal mas isso pode não ser relevante não é um efeito da substância tese mas sim porque a gente viu que houve um aumento da ninhada isso pode inclusive para o controle às vezes tem ninhadas maiores só que a gente viu uma diminuição do peso fetal mas isso não é relevante por conta disso e o outro exemplo aqui é da relação entre embrioletalidade e malformações então aqui por exemplo quando você vê que na menor dose teve um aumento de malformações mas não teve padrão dose exposta nas doses seguintes então houve um aumento da dose mas houve diminuição de malformações mas foi verificada também um aumento das perdas pós implantação isso quer dizer o quê? isso é relevante sim a gente pode falar não é relevante a malformação porque não teve dose e resposta mas na dose seguinte a gente não está verificando malformação por quê? porque os animais estão morrendo então está tendo embrioletalidade por isso a importância de avaliar todos os dados em conjunto outra questão muito relevante na avaliação da toxicidade para o desenvolvimento é a diferença entre significância estatística e significância biológica então a gente tem que considerar que a estatística ela é uma ferramenta que orienta a interpretação dos dados ela não é não tem que ser o único embasamento para uma conclusão porque a gente sabe que para detectar uma alteração significativa depende de alguns fatores por exemplo do tamanho da amostra da incidência basal do desfecho e da variabilidade daquele desfecho e para ilustrar isso melhor eu coloquei essa tabelinha aqui então com dois exemplos o peso fetal novamente malformações a gente sabe que com o tamanho da amostra utilizada para estudos de desenvolvimento que é cerca de 16 a 20 animais ninhadas lembrando que a ninhada ela é a unidade experimental desses estudos é necessário uma alteração de 0,15 a 0,25 vezes para ser detectada uma alteração significativa em relação ao controle no caso do peso fetal então a gente consegue ver que esse é um parâmetro bastante sensível e por isso que geralmente ele é um parâmetro observado nas menores alterado nas menores doses dos estudos e é utilizado para avaliação de risco posterior para definição do ponto de partida porque ele é muito sensível por outro lado no caso de malformações são necessárias alterações de 5 a 12 vezes em relação ao controle para você verificar uma significância estatística então pensa é uma alteração muito grande para você conseguir ver mesmo por isso nesses casos de malformações que são um desfecho muito raro aqui vem a importância do controle histórico então pode ser que teve um aumento bem menor mas a gente vê que ele está fora do controle histórico para aquela linhagem para aquele laboratório para aquele período de tempo então apesar de não ter tido uma diferença estatisticamente significativa esse sim é um efeito pode ser um efeito relevante do ponto de vista biológico por causa da raridade dele e aqui mostrando para vocês que um dos motivos para aumentar a preocupação o nível de preocupação com o desfecho é a verificação de uma relação dose-resposta mas lembrando conforme o slide anterior não é o único porque pode ter outro desfecho relacionado a esse outro ponto muito discutido em relação à toxicidade para o desenvolvimento é a presença de toxicidade materna por quê? porque a gente sabe que a toxicidade materna ela pode afetar a prole por isso é importante nos estudos de toxicidade para o desenvolvimento distinguir entre os efeitos que ocorrem na presença e na ausência da toxicidade materna e para ter alguma discussão nesse sentido entender melhor o que está acontecendo mas a gente tem que lembrar que lá na hora de classificar cita que os efeitos observados eles não podem ser consequências sem secundária de outros efeitos mas no caso de toxicidade para o desenvolvimento apesar de já existirem vários estudos tentando investigar isso ainda não foi encontrada a relação causal comprovada entre efeitos maternos e sobre o desenvolvimento isso especialmente para efeitos irreversíveis como malformações estruturais e embrioletalidade então se houve embrioletalidade e também toxicidade materna a gente não pode falar ah não teve toxicidade materna então essa embrioletalidade ela é irrelevante não você só consegue diminuir o nível de preocupação de algum desfecho nesse sentido relacionado à toxicidade materna se conseguir demonstrar de forma inequívoca que o efeito é secundário à toxicidade materna isso vai depender então talvez de estudos verificando melhor mecanismo modo de ação ou períodos específicos de sustentabilidade então isso depende de dados adicionais não se pode de forma radical já falar não deu esse efeito teve toxicidade materna então ele vai ser excluído outra questão também é a diferença de efeito entre as espécies porque a gente sabe que existe diferença na fisiologia reprodutiva entre as diferentes espécies eu coloquei aqui a relação o homem e várias espécies que podem ser utilizadas para toxicidade para desenvolvimento mas a gente usa geralmente só o rato e o coelho mesmo as outras são muito raramente encontradas no porquinho da Índia no hamster e o que acontece essas espécies elas têm diferenças na fisiologia reprodutiva tanto entre si quanto em relação aos homens aos seres humanos então a gente existe ali uma parte que é parecida mas existem também diferenças e isso pode se refletir nos desfechos que a gente obtém nesses estudos então podemos sim ver discordâncias dos efeitos entre as espécies isso não é uma coisa que faça descartar aquele efeito porque existem três formas principais dessas discordâncias entre as espécies então nós podemos em alguns casos observar efeitos adversos em duas espécies mas eles serem diferentes entre essas espécies um com efeito esquelético outro com efeito visceral por exemplo mas ambas com efeitos adversos em outras situações a gente pode ter sim efeitos similares entre as espécies mas eles vão ocorrer em diferentes graus e em outros casos a gente pode observar efeitos em apenas uma espécie e isso também não quer dizer que ele não seja relevante inclusive o caso mais clássico e que fez inclusive as substâncias serem testadas em duas espécies é o da talidomida que ela mostrou efeito só em uma espécie então assim a única forma da gente diminuir o nível de preocupação uma forma na verdade é demonstrar que aquele efeito foi específico para essa espécie estudada e a gente já tem para algumas questões já informações de alguns efeitos que são considerados específicos para aquela espécie por exemplo coelho ele tem mais chance de aborto por exemplo então tudo isso tem que ser considerado na hora de verificar os resultados como um todo e agora então eu já citei esses foram os pontos principais para a interpretação dos resultados lembrando que é uma lista só exemplificativa não é exaustiva e agora falando sobre os efeitos na lactação ou na via de lactação a Larissa já falou isso de forma mais resumida mas são dois tipos de efeitos na lactação eu vou citar isso porque logo eu vou falar sobre a classificação do pibico e daí é importante então existem efeitos indiretos e diretos na via de lactação os efeitos indiretos são aqueles em que a substância ela interfere na quantidade ou na qualidade do leite e nesse caso é importante considerar a toxicidade materna porque no caso de efeitos sem toxicidade materna evidente isso vai aumentar o nível de preocupação porque uma coisa é a fêmea estar lá com toxicidade e isso pode afetar secundariamente a quantidade e a qualidade do leite mas se não tem efeito não tem toxicidade materna e tem algum efeito na prole isso vai claramente aumentar o nível de preocupação de outra forma os efeitos diretos eles são decorrentes do produto e o metabólito a presença deles em quantidades suficientes no leite materno mas é importante destacar que somente a presença deles no leite não vai embasar a classificação nele lá na frente como uma substância que afeta tem efeito na lactação ou na via de lactação não para isso além dele estar presente no leite tem que ser observados efeitos adversos na prole e se deduzir que esses efeitos na prole eles podem decorrer da ação direta do produto excretado no leite então agora por fim como enquadrar as evidências de toxicidade reprodutiva para classificação do perigo e aí lembrando agora vem vale tudo a fisiologia reprodutiva a toxicidade para o desenvolvimento e os efeitos para a lactação então as evidências elas podem ser enquadradas em suficiente limitada e insuficiente isso vai depender do nível de preocupação dos efeitos lembrando que até agora eu mostrei vários exemplos em que é maior ou é menor o nível de preocupação com algum efeito e vamos ver agora cada um evidência suficiente a gente considera que há evidência suficiente quando são observados efeitos adversos com nível de preocupação alto ou moderado por exemplo malformações e isso pode ser baseado sim em apenas um estudo e em apenas uma espécie animal desde que o estudo seja bem delineado e bem executado então isso já configuraria evidências suficientes não precisa acontecer em várias espécies animais conforme eu já dei alguns exemplos para vocês agora evidência limitada a gente enquadra uma evidência limitada quando são observados efeitos adversos que não são suficientemente convicentes isso porque teve alguma limitação no estudo como no desenho na execução ou nos desfechos avaliados ou quando acontece uma inconsistência entre os estudos claro isso aí tem que ser avaliado muito detalhadamente como eu disse uma consistência só entre efeitos não quer dizer que aquela evidência não é limitada ou é limitada ou não é suficiente né então tem que avaliar isso com cuidado e agora evidência insuficiente que leva a não classificação quanto a toxicidade para o desenvolvimento então ela pode ser considerada de duas formas quando a gente tem efeito adverso sim mas ele apresenta um baixo nível de preocupação por quê? porque foi verificado que ele é secundário toxicidade materna ou não relevante para o humano por exemplo específico para aquela espécie ou quantitativamente irrelevante para o humano então nesses casos a evidência ela é enquadrada como insuficiente no caso de efeito adverso mas também a evidência é considerada insuficiente quando a gente não detecta efeito quando não há efeito mas isso depende de diversos estudos realizados adequadamente claro que não ter efeito num estudo inadequado não quer dizer muita coisa né então a gente precisa para dizer que realmente não tem efeito ter um estudo com desenho adequado avaliando os desfechos adequados e com uma execução adequada e uma questão muito importante é que quanto mais completa for a informação que a gente tiver ou seja a gente tem dados de toxicocinética de modo de ação isso acaba diminuindo o nível de preocupação e levando a uma classificação menos restritiva porque né muitas vezes com essa informação de modo de ação de toxicocinética a gente consegue ver diferenças quantitativas ou qualitativas entre humanos e animais que descartam a relevância para humanos por exemplo entre outras questões ou conseguir né determinar melhor qual o ponto de partida então quanto mais informação melhor e agora a classificação quanto à toxicidade reprodutiva que está prevista na RDC 294 e que é baseada no GHS né então na categoria 1A a gente considera os produtos da categoria 1A aqueles que são conhecidos por apresentar toxicidade reprodutiva para seres humanos isso acontece com base em dados em humanos então tem que ter essa evidência de efeito adverso em seres humanos e por isso vem o termo conhecido isso pode ser tanto na fisiologia reprodutiva quanto sobre o desenvolvimento endrofetal ou neonatal na categoria 1B ou c os produtos são considerados como presumidamente com potencial de causar toxicidade reprodutiva para seres humanos e isso é baseado tanto com dados em animais quanto dados em humanos então nessa categoria então aqueles aquelas evidências aquelas produtos com evidência suficiente em animal experimental e com evidência limitada em humanos complementada com evidência suficiente em animais experimentais então a gente vê que aqui em geral é evidência suficiente em animal experimental para ser categorizado em 1B e vem a frase que está aqui na categoria 2 que caso ocorra em conjunto com outros efeitos tóxicos os efeitos adversos não devem ser considerados como consequência secundária não específica dos outros efeitos aí é aquilo vocês tem que para dizer isso que ele é um efeito decorrente de outros efeitos tóxicos isso tem que ser embasado em dados em discussões não dá para falar que automaticamente aquele efeito não é relevante e aí na categoria 2 vem os produtos considerados suspeitos de causar toxicidade reprodutiva em seres humanos e ele é baseado em dados tanto em animais quanto em humanos e entram nessa categoria os produtos que possuem evidência limitada em seres humanos ou em animais experimentais e novamente a questão do efeito não ser consequência secundária não específica e agora eu tenho a categoria adicional para efeito na lactação ou na via de lactação que faz os produtos serem considerados suspeitos de causar efeito adverso na lactação ou na via de lactação então quais são os casos em que eles podem ser incluídos nessa categoria né é só um eles eles estão incluídos nessa categoria quando existe evidência em seres humanos indicando perigo aos lactentes durante o período de lactação além disso podem ser classificados caso haja evidência clara de efeito adverso nos descendentes a partir dos resultados dos estudos de uma ou duas gerações porque nesses estudos que a gente vai ver se houve algum efeito né ali no período neonatal e esses estudos então mostram efeito devido à transferência da substância através do leite materno ou sobre a qualidade do leite materno além disso o produto pode ser incluído nessa categoria caso existam estudos de tóxico cinética que indiquem a possibilidade dele e seus tanto do ingrediente ativo como seus componentes impurezas ou seus metabólitos eles estejam em níveis em níveis potencialmente tóxicos no leite materno lembrando que só estar no leite materno não quer dizer que ele vai causar um efeito vai ser considerado nessa categoria ele tem que também causar efeito adverso então a partir dessa classificação do perigo que vai ser determinada a rotulagem desses produtos então tem aqui um resumo de como se dá a rotulagem então os produtos na categoria 1A e 1B e na categoria 2 eles recebem o mesmo pictograma previsto pelo GHS enquanto os produtos na categoria 1A e 1B recebem a palavra de advertência perigo e a frase de perigo é pode prejudicar a fertilidade ou o feto já na categoria 2 a palavra de advertência é atenção e a frase é suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto por outro lado nessa categoria adicional para efeitos na lactação não existe pictograma e nem palavra de advertência só a frase de perigo que é pode ser nocivo as crianças alimentadas com leite materno então assim aqui são todas as etapas que um produto tem que passar até finalizar a aprovação com a avaliação do risco e nesse webinar a gente mostrou essas duas questões iniciais aqui que a avaliação do potencial de toxicidade reprodutiva que deve se realizar seguindo uma abordagem de peso da evidência para depois ser realizada a classificação toxicológica para rotulagem segundo a RDC 294 que é baseada no GHS no guia também tinha essa parte de definição de limiar mas como a Larissa já comentou hoje a gente tem um novo marco legal que retirou essa questão do limiar então essas outras questões relacionadas à avaliação dose-resposta escolha do ponto de partida derivação de doses de inferência elas vão estar constantes no guia que já está em elaboração então por exemplo existem fatores de incerteza de segurança específicos para preocupações com a toxicidade para o desenvolvimento tudo isso vai ser discutido nesse guia de doses de referência então assim até a questão que teve nas outras nos outros webinários é como que a gente vai se dar contribuição para esse guia se a gente não tem ainda as outras informações de avaliação de risco mas uma coisa não impede a outra porque na verdade nesse guia a gente está se resumindo essas duas primeiras etapas que elas não vão mudar com a publicação desse outro guia então por isso que a gente espera assim que nesse momento vocês apresentem contribuições para essas duas questões iniciais daí o resto até a avaliação do risco mas é tratado tanto em norma quanto em guias específicos então era isso que a gente tinha para apresentar muito obrigada muito obrigada Camila pela sua apresentação por toda a explicação você e a Larissa perdão e a gente tem várias perguntas aqui que vieram do público eu vou atuar como moderadora das perguntas e vou distribuir entre os participantes além da Adriana aqui para auxiliar as respostas da Larissa e da Camila também está a Juliana que é parte da equipe de reavaliação da coordenação de reavaliação de agrotóxicos e eu vou fazer as perguntas na sequência apesar de que algumas delas tem interação entre si mas acho que assim a gente segue uma sequência um pouco lógica e justa para todo mundo então a primeira pergunta veio sobre risco inaceitável que na verdade é um questionamento mais acerca da publicação da nova lei então vou passar para a Adriana essa pergunta que é a seguinte existe uma definição legal de risco inaceitável obrigada Maria Augusta só esperar passar a tela aqui bom acho que em primeiro lugar é importante informar que a nova lei ela traz o critério proibitivo no sentido da determinação de um risco inaceitável então ela traz que é proibido registro de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins que apresentem risco inaceitável observando o disposto nas normas internacionais como o códex e o acordo de medidas sanitárias e vidas sanitárias então esse risco inaceitável para seres humanos ou para o meio ambiente por permanecerem inseguros mesmo com a implementação das medidas de gestão do risco o que existe hoje legal em termos de risco inaceitável está na resolução da diretoria colegiada RDC número 295 de 2019 essa resolução ela traz os critérios para avaliação do risco dietético ou seja avaliação do risco aos consumidores decorrente da presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos e essa RDC então ela traz que o risco é considerado inaceitável quando a exposição dietética ela é superior ela ultrapassa ou extrapola os parâmetros ou as doses de referência no caso para a exposição dietética existe a dose de referência aguda que diz respeito a uma exposição a curto prazo e a ingestão diária aceitável que diz respeito a exposição a longo prazo então a RDC ela já traz esse conceito de risco inaceitável quando a exposição ultrapassa os valores da dose de referência então para também o desenvolvimento da norma de avaliação do risco ocupacional isso será um parâmetro colocado na norma que está em produção lembrando uma questão importante também que a Camila trouxe muito bem aí no último slide mas eu gostaria de frisar nós estamos falando de uma etapa muito específica aqui da avaliação do risco a avaliação do risco ela tem quatro etapas a identificação do perigo a avaliação dose-resposta e depois a avaliação da exposição e a caracterização do risco então aqui nós estamos tratando da primeira etapa da avaliação do risco que é a identificação do perigo em algum nível nós chegamos a abordar um pouco da avaliação dose-resposta mas esse ponto ele vai ser melhor abordado no guia da dose de referência então quando a gente fala em transceder nós já estamos falando de outras questões que tem a ver com a exposição e com a caracterização do risco então aqui a nossa discussão ela está focada nessa primeira etapa que é da identificação do perigo Muito obrigada Adriana acho que atendeu bem a pergunta e a próxima pergunta está relacionada ao uso de EOPs e essa pergunta eu vou direcionar para Camila Camila o questionamento é o seguinte considerando que não existem EOPs conhecidas para todos os desfeitos teratogênicos e neonatais assim como para desfechos reprodutivos como a agência pretende avaliar os produtos que tragam efeitos adversos nesses desfechos sem uma EOP investigada é realmente realmente hoje a gente já tem a EOP WIC né vários várias vias de efeito adverso né sugeridas algumas aprovadas já pela OECD mas algumas não então assim né não tem o que fazer quando não tem mas assim tem a gente já viu que tem várias em artigos por exemplo ainda que não foram sugeridas lá formalmente e mesmo que não tenha a via de efeito adverso completa por exemplo a gente sempre tem o efeito molecular iniciador que a gente observa naquela substância ou alguns eventos chaves então de alguma forma alguma coisa né pode ser verificada dentro daquilo que existe né lá a gente consegue fazer filtrar por vários tipos de eventos chave que estão relacionados a via de efeito adverso então assim o máximo que vocês puderem organizar os dados de uma forma mais né sistemática para a gente conseguir enxergar o todo é melhor mas assim não é obrigatório quando não existir né daí não tem saída mesmo mas alguma coisa dá para fazer com o que já tem Obrigada Camila e a gente tem visto incentivado né inclusive nos guias o uso das AOPs como uma forma de pelo menos auxiliar mecanisticamente a gente incorporar algumas mais peso de evidência algumas e tentar responder de forma mais abrangente algumas perguntas que a gente tem a próxima Camila a próxima pergunta também vou direcionar para você que é em relação a alguns guias da ECD e métodos alternativos a pergunta veio da Isabel e é a seguinte como são considerados os métodos alternativos já aprovados pelo Conceia o método TG 421 que é o teste de triagem para a toxicidade reprodutiva de desenvolvimento e o 422 o estudo de toxicidade repetida combinado com o teste de toxicidade reprodutiva essa questão ela é mais relacionada a GEACH que avaliou os produtos novos então depois a gente vai ter que complementar essa resposta com eles mas assim o que já foi discutido o que a gente vai expor de algumas questões é que quando foi elaborada aquela resolução do Conselho a Anvisa já se manifestou que a diretriz 421 por exemplo ela não é adequada para avaliação do perigo de agrotóxicos esse teste de triagem então assim ele não substitui não seria aplicável no caso de avaliação de agrotóxicos mas daí assim mais detalhadamente mesmo a gente vai ter que buscar essas informações com eles e ver como foi toda a discussão porque passou eu acho que pela de call inclusive a resposta que foi dada ao Conselho a manifestação então tem isso mas assim a questão aqui não é aplicável porque ela não fornece informação suficiente e pode ser usado de forma complementar caso tenha mais esse estudo muito obrigada Camila então para essa pergunta caso a gente não tenha atendido a contento a pessoa que perguntou a gente também vai complementar e pedir um auxílio da GEAST e depois vocês podem acessar a resposta completa lá no junto do documento de pergunta de ser respostas do webinar que fica disponível no portal junto com a gravação agora eu vou dar um descanso para Camila e a próxima pergunta eu vou direcionar para Larissa que está relacionada não apenas a avaliação de perigo avaliação toxicológica mas também avaliação de risco a gente tem algumas perguntas relacionadas a avaliação de risco que acho que tem uma correlação também com o guia de dose de referência que não está publicado ainda e também com a norma de avaliação de risco que ainda não está publicada mas a gente vai tentar responder da melhor forma possível Larissa a pergunta é a seguinte para um produto que é categoria 1B para teratogênese quais serão as consequências ou fatores adotados frente às etapas posteriores de avaliação de risco Desculpa Maria Augusta aconteceu um problema aqui no meu computador eu não eu perdi você pode repetir por favor Ah claro eu vou repetir a pergunta é a seguinte para um produto de categoria 1B para teratogênese quais são as consequências ou fatores adotados frente às etapas posteriores de avaliação de risco Certo eu percebi que tem uma sequência de perguntas que envolvem essa questão e aí eu acho que é importante talvez as perguntas seriam sido feitas ainda na fase inicial da apresentação depois a Camila explicou muito bem na parte de classificação são processos são etapas distintas primeiramente tem a etapa de avaliação do perigo avaliação e classificação em função do perigo e posteriormente que vem a questão da utilização da definição de um ponto de partida e a definição de fatores de incerteza para que sejam estabelecidas as das referências então nesse exemplo essa questão do fator do enquadramento para a tratogênese na categoria 1B o que vai ser feito é diante do novo marco legal é continuar o enquadramento na categoria 1B fazer como é feito como já era feito anteriormente e utilizar se definir a partir de toda a base de dados e não só mais com relação aos efeitos para o desenvolvimento mas dessa vez com relação a todo o conjunto de desfechos verificados para aquele composto qual seria o desfecho mais crítico ou seja o desfecho que ocorre na menor dose no menor nível de dose e utilizar esse desfecho como ponto de partida e a partir dele utilizar aplicar a ele os fatores adequados e essa toda essa discussão de quais são os fatores adequados para cada caso específico para cada desfecho qual seria o fator mais adequado para desfecho de multa de cassino de toxicidade reprodutiva tudo isso vai vir detalhado e aprofundado no guia de doses de referência porque essa é uma etapa posterior é a etapa de avaliação dose-resposta para definição das doses de referência então eu percebi que houve bastante perguntas nesse sentido que você vai fazer mas já adiantando o que a gente faz é utilizar esse desfecho para classificar a gente classifica na categoria adequada seguindo o racional que a Camila já colocou e em seguida parte para a etapa posterior e toda essa discussão do que vai ser feita nessa etapa posterior esse detalhamento ainda vai vir no outro guia não é objeto desse guia que a gente está apresentando agora Muito obrigada Larissa eu acho que sua resposta já auxilia nas próximas perguntas mas fiquem tranquilos que a gente ainda vai detalhar as próximas perguntas mas antes delas a gente as próximas sobre o mesmo tema antes delas a gente tem mais uma pergunta sobre a nova lei e aí nesse caso eu vou direcionar para a Adriana novamente a pergunta é a seguinte considerando que a nova lei a nova lei de agrotóxico que revoga a 9782 já está valendo e que ainda não temos a publicação do guia de dose de referência bem como o guia de avaliação de risco ocupacional como a Anvisa seguirá com a análise de novos produtos obrigada Maria Augusta a nova lei a lei 14785 de 2003 ela foi publicada no dia 28 de dezembro de 2023 e ela traz um período de transitoriedade no artigo no artigo 63 então ela coloca o seguinte que as instituições que desenvolverem atividades reguladas por essa lei deverão adequar-se aos seus dispositivos no prazo de 360 dias contados evidentemente a partir da publicação da lei então é importante deixar claro que nós estamos dentro do período de transitoriedade desta norma de modo que os guias os guias têm a sua própria regulamentação eles já estão vigentes e eles precisam se adequar à nova lei no que contraria a lei evidentemente então nós vamos utilizar desse período de transitoriedade para poder adequar todos os nossos atos normativos de fato a nova lei está valendo mas temos que considerar todo esse período de adequação e mesclar todas essas avaliações desde que não contrarie o que está disposto na lei Obrigada Adriana e agora a próxima pergunta eu vou voltar a direcionar para a Camila eu acho que talvez a Larissa também auxilie em alguma complementação que ela traz uma questão relacionada aos guias da OECD o 433 e o 416 até acho que a Camila já respondeu parte da pergunta quando ela fez a apresentação dela mas a pergunta é a seguinte a aferição da distância no genital contagem de número de mamilos aréolas e histologia da glândula mamária não são requeridos pelo guia OECD 416 mas citados no guia 443 no guia da Anvisa qual é a relevância dessas avaliações adicionais no registro de uma nova molécula que teve apenas o 416 desenvolvido a ausência desses parâmetros pode ser considerada uma lacuna de dados Camila você está sem áudio agora eu percebi como eu mencionei durante a apresentação a gente realmente encontra vários estudos na reavaliação principalmente estudos que foram realizados conforme as versões antigas dos guias da OECD da diretriz da OECD principalmente pouquíssimos com 443 que ele é bem recente e o que acontece realmente ele não tem vários parâmetros que hoje a gente sabe que são muito importantes mas isso tem que ser tudo avaliado em conjunto por exemplo é realmente relevante aquilo para aquela molécula qual o impacto daquilo ele não pode ser esse tipo de desfecho ele está relacionado ao outro que foi adequadamente investigado então isso tem que ser avaliado em conjunto e daí inclusive o que essa limitação impacta no resto ela é realmente essencial ou não é difícil às vezes ser realmente uma coisa essencial que você só pode verificar dessa forma inclusive esses parâmetros são todos relacionados à parte de desregulação endócrina e lá no guia de desregulação endócrina tem realmente uma discussão maior sobre isso porque está tudo interrelacionado a gente divide aqui para fins didáticos para não falar tudo junto mas a gente daí tem o guia de desregulação endócrina que trata disso então tem alguns desfechos que são relacionados à via de estrogênio a via de androgênio então lá não é só um que vai responder uma questão são os dados em conjunto por isso que assim não exclui realmente não vai ter que fazer outro teste que é um teste que usa um número muito grande de animais ele é um teste muito extenso leva muito tempo mas assim também é interessante a gente ver isso com a Geash para ver como que também esse é provavelmente também a forma que eles avaliam mas como eles têm acesso a isso ver como eles estão realmente entendendo porque como a Larissa disse na revaliação a gente não considera nenhuma informação imprescindível a gente conclui que se tem mas eu acho que é nesse sentido e daí vocês vão entender melhor no guia de desregulação endócrina esses parâmetros específicos pelo menos que geralmente são os parâmetros que ainda não tinham nas diretrizes antigas a maioria dos parâmetros novos hoje os anos novos as versões são relacionados à parte endócrina Obrigada Camila não sei se a Larissa quer complementar em algum ponto essa resposta ou se eu já posso passar para a próxima Não, perfeito pode passar para a próxima Então a próxima eu vou direcionar para você Larissa já pode ficar aí na sequência da linha que também é uma pergunta relacionada com avaliação de risco que você já respondeu anteriormente A pergunta é a seguinte Deixa eu voltar aqui que eu corri minha tela Caso se tenha efeitos adversos nos estudos em animais por exemplo alterações espermáticas onde não se pode concluir uma relevância para humanos qual será a abordagem da agência para as próximas etapas dessa análise Certo Então não se pode excluir a relevância o que o que a gente tem a partir dos dados Então a gente vai concluir nessa primeira etapa que é a avaliação do perigo a gente vai concluir que sim que tem o potencial de toxicidade recrutiva Estou seguindo somente essa pergunta específica e claro que a gente vai avaliar com base em todos os os resultados de reprodução seja de reprodução Mas digamos que tem essa alteração que ela seja relevante que ela receba com base nas outras evidências um elevado nível de preocupação A gente não consegue excluir a relevância para humanos por causa dos dados mecanísticos de tóxicos cinética Então a gente conclui que ela é tóxica para reprodução e deve ser enquadrada na categoria 1B Então a partir daí a gente vai para a etapa posterior A gente vai avaliar o restante da base de dados todos os outros desfechos toxicológicos não só de reprodução todos os desfechos para aquela molécula e a gente vai verificar qual é o desfecho mais crítico ou seja qual desfecho que ocorre no menor nível de dose e vai utilizar esse desfecho como ponto de partida Então a gente conclui se a gente se for essa dose onde houve alteração espermática ela vai ser utilizada como ponto de partida se for um outro desfecho digamos ela causa eu não sei enfim eu estou sem criatividade agora mas causa um outro desfecho numa dose abaixo dessa então esse seria o ponto de partida que seria considerado suficientemente protetivo para esse efeito de alteração espermática e a ele a esse ponto de partida a gente iria então aplicar os fatores de incerteza para definir a dose de referência aí de novo um detalhamento um aprofundamento dessas dessas etapas vai ser trazido vai ser apresentado para vocês na apresentação do guia de dose de referência Obrigada Larissa eu acho que a próxima pergunta está bem em linha com essa só menciona um desfecho diferente e a pergunta é o seguinte considerando que o desfecho de genotoxicidade tem focos em células germinativas como esses resultados são considerados dentro da avaliação de reprodução e do desenvolvimento é quando eu apresentei o guia de mutagenicidade a gente falou que a mutagenicidade seria um mecanismo e aí a partir do efeito mutagênico a gente poderia ter decorrente dele outros efeitos adversos que poderia ser para a reprodução ou para o desenvolvimento por exemplo desde que acometesse células germinativas ou células somáticas certo então o que acontece é que esses desfechos eles são avaliados separadamente a gente vai avaliar toda a parte de mutagenicidade e vai concluir sobre o perigo para a mutagenicidade então se a gente observar desfechos em células germinativas isso vai estar dentro da classificação de perigo para a mutagenicidade e se for comprovado ele vai ser enquadrado como um B para a muta e se esse mecanismo mutagênico levar a efeitos adversos na reprodução e no desenvolvimento essa molécula também vai ser enquadrada como um B para a toxicidade reprodutiva então ela vai ser classificada para as duas categorias porque ela apresenta os dois tipos de efeito adversos os dois tipos de desfecho e aí qual como que a gente vai fazer para as próximas aí cai na mesma resposta da pergunta anterior a gente vai ver qual deles é o efeito mais crítico qual deles ocorre no menor nível de dose e aí esse menor nível de dose esse efeito vai ser o ponto de partida e ele vai ser considerado suficientemente protetivo para os outros para os que acontecem numa dose acima Obrigada Larissa e antes de passar para a próxima pergunta que também está relacionada com a avaliação de risco eu gostaria apenas de destacar que a Camila mencionou o guia de circulação endócrina que também é um guia que ainda não foi publicado mas está em elaboração pela área técnica assim como o guia de dose de referência e para ambos a gente ainda não tem uma data definida para publicação porque eles estão em elaboração e ainda vão ter que passar por todo o rito regulatório para chegar à etapa de publicização a gente não consegue estimar um período exato de quando eles vão estar disponíveis mas eles estão em elaboração e a pergunta é a seguinte se é uma e na visão da Anvisa qual é o impacto das próximas etapas da avaliação de risco se os efeitos são de baixo moderado ou alto nível de preocupação certo a gente utilizou a gente detalhou e aprofundou essa atribuição de diferentes níveis de preocupação para fins de classificação de perigo então são é uma categorização feita nessa primeira etapa que é a etapa que o guia aborda de avaliação e classificação para o perigo então ela vai nortear isso ela vai nortear como a Camila bem explicou na parte de desenvolvimento eu também trouxe alguns exemplos na parte de reprodução ela vai nortear quando a gente observa determinado efeito se ele associado a outro ele recebe aumenta ou reduz o nível de preocupação como a Camila falou também quanto mais dados tiver a respeito de uma molécula aquilo pode tende a reduzir o nível de preocupação daquele efeito observado ou seja todo esse enquadramento essa atribuição é feita para classificação nas categorias 1A, 1B 2 ou não classificado que estão previstas na 294 isso a partir do momento que é classificado ele encerra e aí a gente vai para a outra etapa que é a avaliação é a definição de dose de referência para avaliação do risco então nessa segunda etapa o que vai ser levado em consideração é o nível de dose em que aquilo ocorre e as peculiaridades de cada desfecho quais são os fatores de incerteza de segurança que são necessários para aquele conjunto de desfechos que a gente tem essas vão ser as principais os principais parâmetros avaliados nessa segunda etapa e aí de novo isso tudo vai ser trazido no guia de dose de referência porque esse guia que a gente está apresentando aqui ele encerra na etapa de classificação e essa atribuição de níveis é para etapas somente de classificação não sei se ficou claro ou se alguém quer complementar com alguma informação só complementando isso pode de alguma forma também impactar na hora dos fatores de incerteza de segurança por exemplo a gente a agência americana por exemplo quando o efeito é de alto nível de preocupação não teve toxicidade materna por exemplo ela inclui um fator adicional para proteção de indivíduos em desenvolvimento então isso pode impactar de alguma forma lá na frente também mas é isso lá no outro guia a gente vai descrever onde isso entra também vai ser tudo dito lá mas nesse primeiro momento realmente é para classificação mas lá na frente pode ser que a gente retome algumas coisas para definir esses fatores de incerteza muito obrigada Larissa e Camila e eu sei que para quem está assistindo e acompanhando a publicação dos guias e a tomada de decisão e a orientação em relação a isso gera essa ansiedade de ter o guia de dores de referência para conseguir determinar qual vai ser o meu ponto de partida de forma mais assertiva mas como a Camila já bem mencionou se não me engano durante a apresentação e uma das respostas dela isso não faz com que a gente mude o entendimento do que está posto nos guias de avaliação toxicológica eu acho que as contribuições de vocês são muito relevantes para pensar na adequação dos desfechos e da avaliação do perigo e depois a gente vai ter tudo isso descrito nos guias de no guia de dores de referência como fazer a avaliação adequada então uma coisa não invalida a outra não ter o guia de dores de referência publicado nesse momento não faz com que vocês não possam contribuir nos guias de avaliação de toxicidade reprodutiva de mutagenicidade de carcinogenicidade a gente como mencionado no começo da apresentação pela Larissa vai remover a sessão 3.1 que fala de enviar porque a gente sabe que hoje ela não atende o que está descrito na publicação da nova lei já que nós não temos os critérios proibitivos de registro mais válidos mas a gente vai referenciar o guia de dores de referência que será se tudo correr bem em breve publicado então ainda assim as contribuições são muito válidas em relação aos aspectos toxicológicos e a adequação dos testes para cada um dos guias que estão ainda em consulta pública e a gente conta com a contribuição de vocês para que a gente para que esses guias sejam os melhores possíveis e à medida que for necessário a gente vai fazer novas versões para atualizá-los nós temos mais duas perguntas antes de fechar o tempo que não são diretamente relacionadas ao webinar e sobre o guia de Reprotox mas ainda assim a gente vai tentar responder eu vou repassar para a Adriana e a próxima pergunta é a seguinte há uma previsão para a publicação das informações preconizadas pela Anvisa para avaliação de risco Obrigada Maria Augusta eu acho que até essa pergunta também deve estar relacionada com a última mas vamos lá bom a avaliação do risco como eu mencionei ela envolve as quatro etapas e já existem muitas informações então estão referenciadas nas normas infralegais que devem ser apresentadas pelas empresas registrantes então o que o que mais está divergindo da lei de fato são os critérios proibitivos de registro então nós vamos fazer a principal adequação que será feita do ponto de vista até da própria avaliação do risco está relacionada a esse ponto então toda a parte de avaliação do perigo os estudos e os guias o que os guias estão trazendo de transparência de esclarecimento quanto a esse ponto toda essa parte de identificação do perigo ela muito provavelmente não vai se modificar a não ser que haja contribuições nesse sentido e temos uma como eu coloquei temos uma norma que trata da avaliação do risco dietético que é a resolução da diretoria colegiada 295 de 2019 em um primeiro momento não se identifica não se identifica divergência com o que está trazendo a lei ela não traz nenhuma proibição ela traz justamente a questão do conceito de risco inaceitável e temos a norma acho que é importante a gente esclarecer que existe um projeto regulatório da Anvisa que diz respeito a avaliação do risco ocupacional de residentes e transeúntes decorrente dos agrotóxicos e que isso está em desenvolvimento já foi colocada em consulta pública uma proposta de resolução desse tipo de avaliação do risco e também nós disponibilizamos uma versão do guia já tentando promover uma transparência do que vinha sendo feito importante também esclarecer que nós já fizemos a avaliação do risco ocupacional para produtos que estavam em reavaliação e que agora nós estamos também focados no desenvolvimento tanto dessa norma de avaliação do risco ocupacional como também do guia então todo esse material nós temos uma previsão de publicar ainda neste ano de 2024 com vistas também a atender essa transitoriedade da lei muito obrigada Adriana vocês estão vendo que a gente tem muito trabalho né esse ano muito além de todas as análises que a gente tem que fazer as reavaliações os registros enfim ainda tem toda uma adequação à lei e ainda tem alguns guias para a gente terminar de formular mas acho que é essencial esse trabalho de organizar a casa e dar transparência para que a gente faça um trabalho mais eficiente então a última pergunta eu vou passar para a Adriana também que é a seguinte para ingredientes ativos já registrados mas sem valores de AOL em suas monografias como seguir a avaliação de risco ocupacional dos formulados Ok só para esclarecer o AOL diz respeito ao nível de exposição ocupacional aceitável é um parâmetro de referência toxicológico e que ele também faz parte de todo esse rol da identificação do perigo e avaliação da dose resposta esse parâmetro então ele vai fazer parte dessa estratégia de avaliação do risco ocupacional e de fato ele precisa estar em monografia para ser publicizado e aí dar toda a segurança jurídica e também técnica para que o setor possa fazer a sua avaliação do risco ocupacional então o que nós pretendemos é publicar a resolução da diretoria colegiada até o final do ano que deve trazer todos os procedimentos para a realização da avaliação do risco ocupacional e essa norma também ela vai trazer o seu período específico de transitoriedade então nós vamos prever estratégias específicas para produtos em reavaliação em reanálise para produtos novos e para produtos também que já estão no mercado e para todos eles é claro que há a necessidade sim da publicação desse parâmetro de referência psicológica que é o AOL incluindo esse fator na monografia e aí sendo de fato estabelecido pela agência gente então nós respondemos todas as perguntas que foram realizadas lembrando que essas perguntas vão estar disponibilizadas por escrito no portal da Anvisa para que vocês possam revisar e o que ficou pendente de uma complementação da GEACH a gente vai incluir lá eu acho que lembrando que isso reforça a importância da reavaliação e o nosso papel para o o seguro de agrotóxicos para proteger a saúde humana e agradeço a participação de todos vocês contamos com as contribuições de todos que estiveram nos webinars na consulta pública e esperamos responder em breve as perguntas de vocês tanto que vieram nos webinars quanto as que forem apresentadas lá junto com os formulários de consulta pública muito obrigada Adriana Camila Larissa Juliana e muito obrigada a todos os participantes que resistiram bravamente até a quase duas horas desse webinar e um bom restinho de dia para todos e um bom e um bom e um bom e um bom